Saída de Senegal no primeiro tempo. Vamos para a regressiva. Apito o árbitro, começam as emoções no primeiro tempo, saída. Cabeçada já deixou a marcação para trás, o toque para o meio. Olha só para a brasileira. E o chute sobre o gol de Adial. Chegou batendo o Bruno Guimarães. Vini começa on fire pela esquerda. Começa levando o bando. Com o espaço é do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta. O cruzamento, gol! Gol! É do Brasil! Lucas Paquetá! De cabeça! Vini! Vini deixou na cara do gol! É por aí. Lá vem Mané. Tentando uma resposta imediata, vem atropelando falta de Sadio Mané. Pedrinho com 12 minutos, o Brasil está na frente. Dois. E com espaço para cima da marcação do Jacobs. Beleza de bola! E Charlson, cara a cara, bateu para o gol! Chutou para fora! Perde a chance do segundo pombo! Ficou cara a cara! Brasil bem no jogo! Fez um e quer mais! Teve uma chance claríssima de marcar o segundo. Tira a marcação do Ayrton Lucas. Sar é um jogador forte, consegue o cruzamento! Bola para fora de Habib Diallo! O jogo está bom, hein? E esse é um ponto de observação até com relação a Ayrton Lucas, que provavelmente vai voltar muitas vezes para a seleção brasileira esses ajustes, né? Vini, 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 pedala Vini, dribla Vini, acredita e cai nada. Bola com o Senegal. O juiz deu pênalti, o juiz deu pênalti! O juiz dá pênalti em Vini! Anulou. Muito bem. Deu impedimento? Enfim, voltou atrás. Não, não, ele simplesmente voltou atrás. Tem cruzamento, cis de novo no bate-rebate, olha a sobra! O Brunton aqui no braço, ficou reclamando ali o Diallo. Impedimento também. Tome cruzamento na segunda trave, a bola vem para a entrada da pequena área, o chute de primeira! Gol! É de Senegal! Rabib Diallo, pegando bonito na bola, pegando firme, soltou uma bomba. Rabib Diallo empatou o jogo para... Vini tentou aqui uma lambreta, uma carretilha, não passou a bola do Vini. E a resposta vem com o Sar. Deu um presentaço, deu um presentaço! Sar, Mané pediu, Sar bateu! Defendeu Ederson! Vacilo do Vinícius! Na realidade, Luiz, quando o Brasil recupera a bola, o Ayrton está atrás do Paquetá e ele faz a ultrapassagem. Na realidade, o Paquetá tinha que acelerar para receber na frente. Aí o Ayrton... Vini, vem para a entrada da grande área, cai. Bruno Guimarães, falta marcada em Vinícius Júnior. Falta para a seleção brasileira, Cunibaly dá uma fechada no tempo ali. Treta! Falta perigosa na entrada da grande área. Paquetá, tem cruzamento, a bola ficou curta, o chute de primeiro do Malcom. Juizão saiu da frente, lá vem o Brasil, com o Bruno Guimarães, com o Vini, o drible, quase! Ele ia metendo uma caneta ali na grande área. E o Bruno, desse meio campo, é o cara que mais tem essa capacidade. Paquetá, Bruno Guimarães, falta em Lucas Paquetá, falta dura. Amarelo para Cis. E se irrita, hein? Paquetá, Cis, é jogador do Raio Vallecano. Lá vem Danilo, solta a bomba! Vem o pendel de ao. Belo chute do Danilo, do meio da rua. Chute do Joelinton. Fez a proteção, só que o Juizão não quer saber mais de jogo na primeira etapa, não. Termina o primeiro tempo, um para o Brasil, um para o Senegal. Vini na entrada da grande área. Danilo bateu para o gol, soltou a bomba, subiu demais. Danilo deu um bom chute de falta no fim do primeiro tempo. É tiro de meta para a Dial. De frente para o gol, Chute, Dialô, prendeu. Sadio Mané tem cruzamento na segunda trave. Olha o toque para o Dialô. Gol! É de Senegal. Marquinhos contra. A bola vinha na direção do Dialô, se antecipou o zagueiro Marquinhos e mandou... E o lançamento para o Guiê. Vai ficar cara a cara, lá vem Senegal. Guiê cai na entrada da grande área. Se reequilibra, bate para o gol. Olha a sobra. Mané ajeitou, chapou para o gol. Gol! É de Senegal. Sadio Mané na bola, chapada na categoria. A curva tirou a bola do Ederson. Cruzamento na entrada da pequena área. Tem sobra. Tentativa do Marquinhos. A bola sobe e vai entrando. Gol! É do Brasil! Saiu o gol que eu falei. Logo depois do terceiro de Senegal, Marquinhos. A bola sobe e entra Marquinhos. Lá vem Senegal. Cruzamento. Colibali para o meio. Brasileiros perdem um escanteio. Aliás, perdem um impedimento. E os senegaleses, o escanteio. Sadio Mané. Chegou no gás. Chegou com vontade. Danilo, bola para Senegal. Vem para cima de quatro. Faz um lançamento. A bola ficou forte para o Rony. Todo mundo foi marcar o Vini. Mas é isso. Esse facão nas costas é importante. A gente falava que o Rony precisa de espaço. A gente já vê Senegal um pouco mais atrás. Compacto, né? E aí... Tome cruzamento. O Nibali já não vale mais nada. Não vale mais nada. O juiz já apitou um tempão. O juiz apitou há muito tempo. Beleza, Paquetá! Beleza, Paquetá! Sobra fica com o Bruno Guimarães. O Brasil vem para o lance. Fica sentindo ali o Paquetá. É de ferro. Eles levam vantagem em quase todos. Paquetá jogou no Flamengo, no Milan, no Lyon e no West Ham. Bruno Guimarães perde a posse de bola para o Mendy. André dá combate. E a falta marcada para o Senegal. Com todo esse cenário que eu citei, seria muito importante, Pedrinho, ter resultados. E aí, Treta. Confusão com o Iatê e Militão. Coloca a bola na grama. Esse é o Bruno Guimarães. Atropelado. Falta. Cartão. Treta. Briga. Agora o Militão vem para a briga. Agora fechou o tempo. O Ederson chegou lá. Pressão final da seleção do Brasil. Bola tocada para o Pedro. Bate para o gol. Jackson. Está sozinho. Puxa para o meio o Jackson. O Ederson caiu. Trombou. Nada. Segue o lance. A bola é brasileira. Bruno Guimarães. É lá e cá. Vai ter emoção até o fim. É amistoso com o cara de jogo. A Vera. Brasil 2. Senegal 3. Tem condição legal. Vai ficar cara a cara. Jackson. Ederson sai do gol. E é pênalti. É pênalti para o Senegal. Ederson derrubando o Jackson. Pênalti para a seleção de Senegal. Lédio Carmona. Está disposto. O Brasil indo todo para a frente. O Marquinhos jogando na frente. Tinha espaço para contra-ataque. No que encaixou. Olha esse lance aí. O braço estava... É o Mané. Mané. Vem para a cobrança. Bateu o pênalti. Gol! É do Senegal. Mané de novo. Mané. Quarto gol senegalês. Brasil 2. Senegal 4. O Brasil perde mais uma no pós-copa. Nessas circunstâncias, é um resultado absolutamente normal. Normal. O Brasil perdeu para a Senegal porque hoje é normal. Senegal venceu o Brasil. Agora, é uma situação preocupante para a seleção brasileira que se propõe ou se dispõe a ter um técnico no meio do ano que vem. É um técnico no meio do ano que vem. para permitir o Roberto Firmino de comeuinho. E... 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 É... E... 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 e Coutinho couldn't get it the only tally coming on the Coutinho de Jesus to Firmino in the 9th minute that's the only shot Brazil has had through this opening in Coutinho little chip and it's passed off for Firmino and he lifts it over Gomes and into the back of the net beautiful build up for Brazil and Roberto Firmino not known for scoring himself a deft touch to give Brazil the lead it's brilliant football or as they say in Sada Kassama making the overlap the cross coming early though and a diving header from Silva it will be a corner it's Mielassar getting a lot more space down that right side we saw about 2 minutes earlier the boot of Gabi Jesus Dani Alves with a caressed shot knocked down by Firmino now Senegal just when they have possession they're so worried about the Brazil blasted just over the crossbar from distance they're worried about that Brazil attack so they're not bringing numbers forward then Senegal have to take that risk get some bodies forward and that one just a little off good look at Aetherson the 26 year old a little stutter step blasted into Aetherson who can only parry it away no one there for the rebound good work by Sadio Mane absolutely I thought at first that he maybe was a little too casual on the ball but what he did 6 year old but Marquinhos to the inside cuts inside run over and a penalty is called history would be his 20th but they're going to give it a chance to the youngster Diadieu and he makes no mistake powering it into the corner past the diving Aetherson just his second goal for Senegal and we are tied the goal coming in the 46th minute and Alios you say something to cheer well you can see this coming for Senegal over the last 10-15 minutes maybe a sure one would be necessary Everton looking low near Neymar 90th minute steps strikes Brazil getting it back Richarlison tried to curl it around the 6-5 Gomis just a little too much curl I've heard Donny Alves was the one that sent in that ball brilliant ball to connect with Neymar the middle but too much for Richarlison Gomis again quick off his line but Richarlison hooks and lands hard and Gomis after the goal lifted into the middle settling shooting deflected up and over looked like it was a deflection but referee saying no Neymar coming close and again Neymar arguing wide facade top of the box driven to appeal away as Neymar looking for goal and he sends it onto the roof of the net just missing out on goal number 62 and you see Mane saying stop worrying about us Slotted forward flagged down Jesus Neymar 90th minute steps strikes and caught on the goal line by Alfred well into the 96th minute Senegal playing it along and that is going to do it the final whistle from Al Jafferty 1-1 the final Brazil Brazil